Bom, há muito tempo eu venho querendo fazer esse vídeo pra tentar explicar pra galera que não tem um conhecimento sobre esse site aqui que eu estou na sua tela, que é o Keydrop. Por que que ele é um dos melhores sites pra abrir caixa atualmente? Hoje eu tô com 31 dólares e 91 centavos pra fazer algumas aberturas aqui de caixas e testar esse site e falar pra vocês por que que ele é um dos melhores, tá? O Keydrop, pra quem não sabe, liberou pra gente também um sorteio de duas facas, rapaziada, sério mesmo. Vou mostrar pra vocês tudo certinho na transparência. Quando, ó, eu vou mostrar pra vocês indo no meu menu de sorteio, que aí inscreva-se no sorteio, você também pode fazer um sorteio no Keydrop se você quiser, tá bom? Se você for muito rico, no caso, você vem aqui, ó, os meus sorteios. E aqui, galera, tem o meu sorteio de duas baionetas Floreste aqui, tá bom? Tem a baioneta Floreste e tem a baioneta Floreste de Tepete, tá bom? São duas facas, duas facas no valor de mais ou menos de 500 dólares. São muita grana, tá, rapaziada? Se você olhar no pé da letra. Mas não é isso que eu quero falar. Se você quiser participar, você precisa depositar apenas 2 dólares. O link está na descrição do vídeo, tá bom? Pra você. Não é pra que você precise clicar, mas se você quiser participar do sorteio, ou se você quiser entrar no Keydrop de uma forma segura, sem tomar scan ou coisa do tipo, a melhor forma é você clicando pelo link da descrição. Se você for novato aqui no Keydrop, ou por acaso não conheceu ainda, só de você vir cá, ó, você pode clicar no link da descrição. Eu acabei de postar um vídeo tem pouco tempo, tá bom, rapaziada? E aqui tem um link, do jeito que vai estar indo pra vocês, vocês vão clicar aqui, ó, Keydrop, tá bom? E vai, tipo assim, esse link vai te gerar fora do YouTube. Ir para o site. Você clica e pode ir para o site. E aí você vai chegar nesta parte aqui, ó. Temos um código promoção ilimitado pra si. Você vai ganhar 50 centavos de graça, tá bom? E mais um tanto de outras ofertas especiais que eu vou mostrar pra vocês. Que no caso aqui são, obtenha duas caixas grátis, participe do sorteio Champions, receba o bônus de carregamento de 10% e receba 0,50. Valor estimado do bônus, você pode ganhar até mil dólares abrindo essas caixas, etc. Você pode ganhar até mil dólares, mano. Isso lembrando que é de graça. Então só aí, já sai ou não sai na frente, rapaziada? Cada um tem um modo de pensar. No meu caso, eu acredito que sai sim. Se você quiser participar do sorteio, você precisa depositar somente 2 dólares, tá bom? Só pra resumir. E agora, outro passo. As caixas do K-Drop podem dropar muito em itens bons. Vou te dar exemplo dessa Lotus aqui. Recentemente eu tava aqui no K-Drop olhando algumas caixas do site e descobri que um cara dropou uma Dragon Lore, tá bom? De 7 mil dólares. Olha aqui, ó. Esse aqui, não precisa nem falar. Gastou 6 dólares e ganhou uma WP de 7 mil. Esse que gastou 1.900 dólares, esse aqui foi o gasto maior, né? O maior que tem é esse aqui mesmo, rapaziada. De 6 dólares, o cara ficou com 7.200 dólares de lucro. Os drops no topo. O que é os drops no topo? Isso basicamente é as pessoas que abriram as caixas e conseguiram os melhores itens. No meu caso aqui, ó. No caso do Moji, ele ganhou com 35 dólares uma... Essa M242... M242... Sei lá que arma é a Snagave aqui, ó. De 2.572 dólares. É muito saldo, mano. Cada um pode pensar do que dá a forma que quiser, mas por isso que eu tô falando isso aqui por conta disso, tá bom, galera? O cara gastou 35 dólares e saiu com mais de 15 mil reais quase, mano. Você tá maluco, velho? O cara gastou nem 150 reais e ganha 15 mil, mano. Tá ruim pra vocês? Foram outras pessoas aqui. Então, tipo assim... Não tô falando que você vai chegar aqui, meu amigo, e vai dropar uma skin dessa, tá ligado? Não tô falando isso jamais. Todos os sites têm um padrão 50-50. Tipo, ou... O que é 50-50? Você tem a chance de ganhar e tem a chance de perder. Então, é muito aleatório. Você não pode chegar aqui achando que vai 100% ganhar, que não é? Verdade. É mentira. Se algum youtuber falou com vocês que vocês vão chegar aqui e vão ganhar 100%, é mentira. Então, vocês têm uma grande chance, sim, de estar ganhando, mas não é algo 100%, tá bom? Lembrando, galera, caixas grátis. Tem aqui, ó. Todos os dias você vão ter caixa grátis. Se você for novato no KeyDraw, você pode chegar aqui, nesse santo momento, e ter 15 caixas pra você abrir. Essa é mais uma vantagem. Por que que eu classifico o KeyDraw como um dos melhores sites? Segundo passo também é mais de 7 mil pessoas online, galera. Quase 7 mil pessoas costumam, às vezes, em horário de pico, bater quase 10 mil pessoas. Um dos maiores sites da América, do mundo inteiro, tá bom, rapaziada? Não tô mentindo. São dados registrados e pão. Lembrando também que são 100% seguros, rapaziada. Usando a TrustClicks. Tem um negócio aqui que eles falam, mano, de segurança, sobre o KeyDraw, etc. Ele explica tudo bem certinho aqui, se vocês descer aqui embaixo, porque o site é totalmente seguro, está dentro das leis, etc. Que estranho tudo, tá, rapaziada? Então, por isso que eu gosto de vincar no KeyDraw, tá bom? Eu, particularmente, já ganhei muitas skins no KeyDraw, por isso que, às vezes, eu gosto tanto e pedi uma parceria com o KeyDraw por conta disso, tá, rapaziada? Porque pode dropar muitos itens bons, abrindo caixas baratas e dropar muitos itens legais, tá bom? Aqui, como vocês podem ver, uma coisa que eu acho muito interessante do KeyDraw e que puxou muitos outros sites foi o seguinte, foi os eventos. O KeyDraw começou a lançar evento todo mês, mano. A cada 30 e poucos dias, vocês vão ver que vão chegar aqui no KeyDraw e vai ter um evento novo. No caso, o evento atual é o evento Retro. Um evento muito legal e muito fantástico aqui. Tem o Mario, pra quem não sabe, eu gosto muito do Super Mario. Aqui tem a Princesa Peach, né, mano? Eu acho muito interessante aqui. Todas as caixas aqui são como se fosse cartuchos, mano. Eu acho muito fantástico essa questão e essa temática também, tá bom? Galera, eu vou tentar abrir algumas caixas aqui, por exemplo, essa caixa de R$0,55, tá bom? Pra ver se a gente consegue obter algum lucro. Vamos lá, vou abrir uma só pra gente ver, assim. Vamos só abrir algumas caixas, tá bom, galera? Eu não vou aprofundar muito nas aberturas. Somente vou testar algumas caixas pra ver se tá pagando. Essa que primeiro não pagou. Tudo bem não pagar, rapaziada. Como eu já falei pra vocês, nem sempre paga. Mas como vocês podem ver aqui embaixo, mano, teve alguém que ganhou uma faca Tiger Tooth de R$186. Normalmente não pagou, mas chegou a R$0,10 aqui em dólar. Vou abrir mais uma. Vamos ver de qual é que é. Lembrando que a caixa é barata, então mediante a isso vem itens baratos. Novamente vem uma Glock 18 Wiseret de R$0,08, R$0,09. Vamos lá. Vamos ver se essa caixa aqui tá bom. Olha, mais uma vez R$0,05. Não tá dando drop legal. Eu particularmente gosto de fazer abertura, tipo, abrir R$5 de uma vez. Eu vou tá gastando R$2,75. Que não é muito. E posso ganhar diversos itens caros, tá bom, rapaziada? Não tô falando que você vai ganhar, mas você pode ganhar, tá bom? Ó, aqui deu R$1,98 já voltou um saldo legal, tá bom, galera? Normalmente, a maioria dos sites que você abre aí por fora aí, nem dá nem 50% de volta da sua abertura. Esse aqui já te dá pelo menos 50%. Esse aqui já deu lucro. Começou a lucrar, rapaziada. Começou a lucrar. A gente gastou R$2 e pouquinho, veio R$3 e pouquinho. Beleza. Como eu te falei pra vocês, eu particularmente, dentro de XSGO, gosto de abrir mais caixas com, tipo, 5 caixas, 6 caixas, porque dá mais lucro. Tá vendo que eu ganhei R$4,63 aqui e lucrei bastante, tá bom? Bom, rapaziada, eu acho que eu apresentei o site todo ou não, tá bom? Porque é o seguinte, o Keydrop não tá nem um pouco de ser mostrado pra vocês neste vídeo. Porque tem muitas outras coisas pra fazer e eu vou gravar tudo pra vocês muito em breve, tá bom? Acompanha aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todos vocês. Valeu, falou e fui. Tchau! Tchau!